Alô, amigos, alô, turma. Um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, esse sabadão, dia 6 de agosto de 2022. Amanhã, um dia que pode ser histórico para o Vasco, da mudança dos rumos do futebol do clube. Instituída a lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, deu aos clubes a possibilidade de se tornarem sociedades anônimas com venda de ativos para parceiros comerciais. O Cruzeiro foi o primeiro, o Botafogo foi o segundo e o Vasco discute já há algum tempo, junto com os seus conselhos, a venda de 70% dos seus ativos da Vasco SAF, aprovada em AGE em abril. Esse modelo já está instituído no Estatuto do Vasco para a 777 Partners, empresa que tem sede nos Estados Unidos e que está abrindo um grupo de futebol com vários clubes, incluindo clubes como o Gênova da Itália, como o Sevilha com participação menor, o Red Star da França, o Standard de Liège da Bélgica e o Vasco da Gama seria a Flagship, o principal clube do conglomerado da 777. A discussão trouxe muita celeuma, muita briga de opositores que não acreditam que esse seja o modelo ideal, ingressando com ações na justiça, enfim, o processo teve muitas rusgas, muitas discussões, aliás, o que é extremamente comum quando se trata de Vasco da Gama. Mas chegamos aos anos, finalmente, agora sim, amanhã a decisão será do sócio, a não ser que algum sócio ainda consiga impedir na justiça, num plantão ou enfim, com algum juiz que possa dar deferimento ao pedido de, por exemplo, impugnação da última reunião do Conselho Deliberativo ou então o impedimento para a AGE. Mas pelo menos até agora, momento em que nós gravávamos esse vídeo, está tudo certo. Inclusive o Vasco soltou uma nota oficial hoje pela manhã, importante que você veja no site do clube, e a gente vai reproduzir aqui para você que vai votar. 6.385 sócios passaram por um recadastramento, tanto na primeira AGE em abril, como para essa Assembleia Geral Extraordinária, dando a esses condição de voto. A gente vai trazer a nota, vamos ler a nota, explicar a nota, porque é importante para você que é sócio que você fique ligado. Está aí na tela, a nota diz informações úteis para os sócios aptos a votar na AGE de 7 de agosto. A Assembleia Geral Extraordinária desse domingo, dia 7 de agosto, terá início às 10 da manhã, abertura, 22 horas o encerramento, na forma prevista no edital de convocação. Antes do início da votação, será procedida a zerésima, da urna eletrônica, a fim de evitar fraudes. Os associados que constam da listagem final de aptos a votar, que desejarem fazê-lo presencialmente, deverão comparecer no horário de realização da AGE, na sede do Calabouço, munidos de documento de identificação oficial válido, original com foto. A sede do Calabouço estará preparada para receber sócios com dificuldade de locomoção. Os associados que constam da listagem final de aptos a votar, que desejarem fazê-lo de forma remota, deverão aguardar o recebimento do SMS ou e-mail que constará o endereço da votação eletrônica e a senha de acesso, que serão enviados na manhã, amanhã de manhã bem cedinho. Estima-se que o processo de envio de dados iniciais poderá durar entre 10 e 30 minutos. A votação remota só será iniciada às 10 da manhã. Os associados que porventura não receberem a informação após 30 minutos do horário de início da votação, 10 da manhã de amanhã, deverão adotar as seguintes ações não excludentes. 1. Consultar a caixa de spam de seu e-mail. 2. Entrar em contato com a Secretaria do Clube pelo telefone 021-4007-1898 ou então pelo WhatsApp 021-93300-2815. Ou dirigir-se à sede do Calabouço para realizar a votação de forma presencial. A sede do Calabouço será uso exclusivo para a GE, portanto somente terão acesso os associados que compõem a GE, ou seja, aqueles que se encontrarem na listagem final de associados aptos a votar, não sendo possível a permanência após a conclusão da votação. Encerrada a votação, às 22 horas, será iniciado o processo de apuração do resultado, que será divulgado pelo presidente da Assembleia Geral da sede do Calabouço, Otto de Carvalho, com transmissão ao vivo pela Vasco TV. E é o Otto de Carvalho que está conosco aqui no Boletim A V e vai referendar, vai ratificar essa condição da votação de amanhã. A importância que o sócio possa votar, que ele possa votar de forma maciça. Quanto mais voto, melhor. Seja para sim, seja para não. É democracia para se saber qual é a vontade do associado. Mas uma votação maciça a favor de algo, seja negativo, seja positivo, dá força ao pleito. Otto de Carvalho fala da eleição de amanhã. Fala, Flávio, a turma da Atenção Vascaínos. Aqui é Otto Carvalho, presidente da Assembleia Geral, pedindo uma participação efetiva amanhã dos sócios estatutários com direito a voto na nossa Assembleia Geral Extraordinária. Dia 7, no sede do Calabouço, para aqueles que preferem ir presencialmente e aqueles que preferirem, nossa eleição é híbrida, votar através online, através do seu computador, através do seu telefone. As senhas serão disparadas e vão ser recebidas através de e-mail e o SMS. E a nossa eleição começa às 10 horas da manhã, será até às 22 horas. E o que eu peço, o nosso DNA é democrático e que todo sócio estatutário que a gente tenha uma presença maciça dos sócios votando nessa Assembleia, porque é um momento de definição para o clube, existe um modelo associativo que a gente vem há alguns anos capengando e temos uma oportunidade de novos investimentos no futebol. Agora, nós sócios estatutários somos soberanos para decidir o futuro do nosso clube. Então, é isso. Conto com a participação de todos e saudações vascaínas e não deixem de participar. Um grande abraço. Agora é com você, sócio, que você possa definir o futuro do clube. Porque em definindo a questão da SAF, nós estivemos ontem no nosso Avenios com o vice-presidente e presidente da comissão que analisou todos os documentos e contratos do Diligence entre Vasco da Gama e 777 Partens, Roberto Duque Estrada. E ele foi bastante claro de que o processo foi todo feito de forma aberta e transparente. As informações foram dadas. A questão da confidencialidade é um acordo que há entre partes quando se faz um contrato dessa monta. Mas tudo aquilo que precisou ser feito, segundo Roberto Duque Estrada, foi feito. Audiência pública, entrevista, abertura para sócios perguntarem. Sócios que tiveram oportunidade de mandar e-mail, um e-mail foi constituído. E todos aqueles que participaram diretamente desse processo deram entrevistas, puderam expor os seus contatos. Mas agora é hora do sócio definir. O sócio vai ter que definir. Roberto Duque Estrada também deixou claro que a tendência é em aprovando a partir de amanhã. Já na segunda-feira, não de forma oficial, mas já vai se poder ter de repente antecipação de algum tipo de recebível do acordo, os 120 milhões que o Vasco teria que receber esse ano. Enfim, mas a constituição da empresa deve durar alguns dias, pelo menos aí de 10 a 15 dias, para que a Vasco SAF seja instituída. E em sendo instituída, Paulo Brax, que já é o consultor da 777, que vai ser o gestor da SAF do Vasco, vai assumir. Vai estar ao lado de Carlos Brasil e demais membros de todo o departamento de futebol para traçar planos importantes. Faltam 16 jogos para o Vasco encerrar a sua participação na Série B. O Vasco perdeu a segunda colocação ontem na vitória do Grêmio sobre o Guarani, é o terceiro colocado, e precisa pelo menos de oito vitórias em 16 jogos para garantir a classificação para a Série A, que é algo fundamental. A escolha também de um treinador provavelmente vai passar por essa semana. Vai se ter muita coisa acontecendo caso a SAF seja aprovada. Se não for aprovada, está aberto para que outros parceiros comerciais possam procurar o Vasco da Gama. Vai se acabar o pleito com a 777. Então, nesse momento, o que a gente pode dizer é o seguinte, amanhã é um dia decisivo para o futuro do Vasco da Gama, para a história do Vasco da Gama. Para a gente concluir esse boletim a ver, estaremos amanhã cobrindo a eleição do Vasco, 10 da manhã tem live, às 5 da tarde tem live, e eu estarei à noite direto do Calabouço trazendo todos os detalhes e, provavelmente, a resolução com a apuração dessa votação histórica. A gente informa sobre o time, que teve mais um dia de treinamentos, vai fazê-lo também amanhã. Segunda-feira treina e à tarde viaja para Campinas para enfrentar a Ponte Preta, na terça-feira, às 8h30 da noite, jogo que acontece no estádio Moisés Lucaré. É isso, turma. Estamos chegando ao final do nosso Boletim a Ver, e amanhã a gente vai estar junto, tanto aqui no canal Atenção Vascaínos, como no canal Ave Mais. Você é sócio do Vasco? Vote. Não fuja do seu direito. Você tem esse direito de escolher aquilo que você acha melhor. De forma democrática, mais uma vez, dizemos. Sim ou não, o voto é seu. Você que tem que decidir. Um grande abraço. Fiquem bem. Dá uma curtida aqui nesse vídeo. Compartilhe o link para todos os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. É um grande prazer a gente estar por aqui. Fiquem bem. Tchau, turma. Tchau.